Desentupidora Desentupidora, boa noite Alô? Alô Oi, tudo bem, da desentupidora? Isso Olha, minha filha, tô com uma rinite que eu tô aguentando Não entendi Uma rinite Tô toda entupida Não entendi, bem também Tô totalmente entupida Peguei uma friagem, saí de casa, peguei uma friagem Eu tô agorizando que tá fogo Alô? Oi Oi Dá pra você falar um pouquinho mais alto? Qual é o seu nome? Ai, ele é lindo Alô? Oi Alô É que tá bem ruim a ligação, viu, bem? Ai, meu amor, eu posso te falar uma coisa? Fala Eu ia te passar um trote Mas a sua voz é tão linda Que eu só fico assim, descendo devagar Abri cada botão, sabia? Ai Porque você é linda Ai, obrigada Você é linda, você se livrou de um trote Eu tava arrumada fora da tua casa Voltando pra minha casa agora Você acredita? Ah, não faz isso Eu faço sim, gata Eu faço, sabia? Você é uma gata louca, sabia? Tá bom Meu amor, eu vou pedir a você um tema pro nosso próximo, pra nossa próxima música improvisada, tá? Hum Dá um tema pra gente Ah, não sei Sabe tudo, ei Quem é que não sabe aqui? Quem é que tá desentupindo tudo? Quem é desentupidora mais linda nesse mundo, hein? Quem é que é campeã desentupidora? Cadê o tema? É a senhora do... Desentupir Cadê o meu sorriso com coriza verde? Qual é o seu nome? Eu vou falar a verdade, sabia? Que eu não vou mentir, não É Joana Ô, Joana Eu menti Tenha pra você uma boa noite, viu? Era tatá, era tatá Obrigada Tá bom Eu te amo, eu te amo muito Eu te amo Uma boa noite Que Deus realmente, que nunca as pessoas... Que todo mundo tenha problemas nessa vida com ralo Pra que a senhora ganhe todo o dinheiro do mundo e as pessoas fiquem sem ralo Eu sou só funcionária Mas não importa Ah, então não adiantou nada Não importa A funcionária de hoje é a demitida de amanhã, não se preocupa Uma boa noite pra você Boa noite, meu amor, eu te amo O tema é boa noite, pode ser o tema é boa noite Boa noite, eu te amo Boa noite, eu te amo